Na dica para o trader de hoje, vamos falar sobre como adicionar botões de atalho para fechamento ou cancelamento de ordem no gráfico. Para adicionar botões de atalho para fechamento ou cancelamento de ordem no gráfico, clique com o botão direito do mouse no gráfico e vá em configurações. Agora na opção entrada de ordem de gráfico, ative os botões desejados na opção botões de acesso. Clique em aplicar, redimensione a tela para acessar os botões e pronto. ProTrader, a sua nova plataforma.